Música Vamos precisar de uma jaula gigante Vem aqui E aí? Oi Você veio Uau Que festão, hein? É O que é isso aí, hein? É uma dança de guerreiros Nossos ancestrais caçando os encreambai e os impundulo E isso é o quê? Impundulo É o que você chama de assblaster Assblaster É, isso Olha, Thab, eu não sei qual é a desses caras Principalmente esse tal de Travis Não gosto do jeito que ele olha pra mim, Anand Ela é sua Anand agora? Ué, por quê? Ela podia ser Boa sorte com isso, cara Não custa nada sonhar Sonha duas cervejas geladas pra nós Pode ser? Claro que pode Pega aí Valeu, cara Há os sonhos Meu Deus do céu Pega aí 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 Tchau, tchau.